Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Salve meus marotos, eu sou o Rádios e estamos aqui para mais um vídeo aí como vocês estão. Hoje vamos falar de joguitos que são muito fáceis, ou do ponto de vista de muitos fãs, fáceis demais o suficiente para serem criticados por isso. Em relação às vezes a um antecessor ou simplesmente porque os caras pegam e acham o jogo muito fácil. E aí algum jogo ou outro acaba meio, né, tendo isso como ponto negativo, alguns odeiam esse fato e o jogo chama atenção às vezes por ser fácil demais. É uma das coisas negativas do jogo. E vamos falar disso aqui, né, alguns gostam de jogos difíceis, outros jogos balanceados, alguns gostam de jogos fáceis, mas também um jogo estritamente muito fácil perde meio que de certa forma a graça, obviamente. Pelo menos, né, do meu ponto de vista, eu acho que a graça do jogo é você ter aquele riscozinho, né, de você superar suas habilidades, mesmo não sendo algo estritamente impossível e mega difícil. Deu para entender a pegada. Então vamos falar disso aqui, a gente começa o vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem, senta aqui do meu ladinho, e vamos falar dos joguinhos que foram semi-odiados aí por serem fáceis demais. O primeiro que não pode faltar aqui é o Ni No Kuni 2, inclusive eu fiz um vídeo na época que ele lançou sobre a dificuldade dele, que realmente o jogo era muito fácil. Ni No Kuni 2, ele é um jogo de JRPG, um jogo com gráficos muito bonitos, aquele gráfico cartoon, uma história legal, trilha sonora, um jogo bem bonito. Mas, o que chamou muita atenção nele na época, foi simplesmente o nível de dificuldade ser muito baixo para você zerar ele no modo ali normal, né. Tinha inimigos, chefes extras, que realmente ali ficavam um pouco mais difíceis. Mas da forma normal você jogando essa bagaça, o jogo era fácil. Ainda mais quem teve a oportunidade de jogar o primeiro jogo, porque o primeiro jogo era tenso, velho. Logo no começo, depois de algumas lutas, você já ficava miado, você já ficava na merda ali. Isso porque o sistema de combate não era tão fluido igual o 2, talvez isso tenha deixado as coisas um pouco mais fáceis, mas o 1 era bem punk em muitos momentos. E aí, a galera que veio do 1 para o 2 principalmente, sentiu essa diferença. Mas até quem não veio do 1, já viu que o jogo era realmente muito fácil. E sério, era absurdo, dava até para você zerar dependendo ali, com exceção do chefe final, sem morrer, e foi o que aconteceu comigo, eu não morri no jogo nenhuma vez sequer, cara. Para nenhum chefe do jogo normal, sem ser os chefes opcionais. E até eu mostrei, na época aí, meu filho, que tinha 5 anos, jogando e derrotando um inimigo que era maior ali, um pouquinho forte, que era para ser um pouquinho forte, né. Ele derrotando de boaça, então realmente o jogo estava muito fácil. Tanto que depois de um tempo aí, cara, a Bandai lançou um update com novos níveis de dificuldade para o jogo, cara. Isso, realmente, pelo menos ela ouviu os fãs, e deu para ver que as reclamações foram bem altas aí, né. E aí, o jogo tinha a dificuldade de sonar, que antes era só uma, aí teria a normal, a difícil e a expert. E aí, né, pelo menos, os fãs foram ouvidos. E aí, realmente, a empresa reconheceu que o jogo estava muito fácil para a maioria. Que bom, né, que bom. Um jogo que eu não sei se foi bom os fãs reclamarem, não sei, foi Devil May Cry 2. Bem, Devil May Cry 2, ele foi uma regressão como sucessor, foi um sucessor meio falho de Devil May Cry 1. Tirando principais conceitos que deixavam Devil May Cry legal. Principalmente o Dante, que era o protagonista, e que aqui, por ele estar mais velho, ele estava muito frio, ele falava muito pouco, não tinha mais aquele humor meio ácido ali do personagem, né. E aí, os fãs se sentiram muito com isso. Mas fora isso, Devil May Cry 1, ele era muito mais difícil. Simplesmente porque no primeiro jogo, você tinha o combo levado um pouco mais a sério. Já no 2, tinha umas estratégias que eram muito fáceis. Podia, às vezes, ficar de longe atirando ali, simplesmente matando os inimigos. E não tinha muito esforço. Ou aquela medida bem mais estratégica, que fazia, às vezes, você até passar mal, né. Se você não combasse direito ou o suficiente para fazer os pontos, né. Então, ele meio que tinha essa brecha que deixava a forma de lutar e abordar alguns inimigos bem fácil. Então, além das críticas totais, tanto ali na história, né, que era meio morna, o personagem que mudou muito. Alguns elementos foram adicionados, mas em compensação teve elementos aí do primeiro jogo que tinham sido removidos. E, juntando com essa dificuldade em questão, os jogadores reclamaram muito de Devil May Cry 2 na época. E aí, né, a empresa, de certa forma, escutou. Não como a Bandai fez com o Ni no Kuni e lançou uma versão com dificuldade mais elevada, os inimigos mais fortes, não. Eles pegaram e falaram, ah, é? Tá muito fácil? No Devil May Cry 3, simplesmente fizeram o jogo praticamente hardcore e quase impossível para alguns dizer. Isso porque eles até transformaram a dificuldade difícil do jogo na dificuldade normal. A versão japonesa era bem mais fácil. Porque eles falaram, ah, americanos estão reclamando pra caramba aí no ocidente? Tá bom, então toma um jogo mega difícil. Ficou tão difícil que a versão Dante's Awakening depois veio mais equilibrada em alguns pontos. Principalmente checkpoints que eram muito longes um do outro. E essa história aí eu já contei em outros vídeos. Mas, enfim, Devil May Cry 2 foi criticado por ser muito fácil. Depois a galera meio que pagou o preço por isso. Prince of Persia 2008. Esse jogo aí, ele tinha muito pra poder dar certo na época. Mas ele acabou saindo mais ou menos. E um dos motivos foi a sua extrema e bizarra facilidade. Era um jogo muito fácil. Ah, mas fácil como? Você me pergunta. Não dava pra morrer, simples. Tipo, você queria morrer? Você queria pular, vou pular daqui e vou morrer. Não dava pra morrer. Basicamente o jogo era impossível de falecer. Diferente do Prince of Persia da franquia que morreu, nesse jogo você não morria. Isso tudo porque tinha uma personagem chamada Erika. E essa personagem, ela simplesmente estava ali com você. E ela te ajudava em tudo. Era praticamente uma mamãe. O jogo tinha, por exemplo, checkpoints antes de você fazer algum pulo, alguma plataforma. Pra quem não conhece, Prince of Persia basicamente é um antecessor, entre aspas, de Assassin's Creed. Então, você tinha muito parkour ali, escalas. E você caía. Tinha momentos que você errava. Você fazia decisões erradas. Você achava que tinha que pular pra um ponto. Você não acertava. Isso nos jogos anteriores. E tinham chefes momentos dos jogos de Prince of Persia que eram realmente chatos, difíceis. Que já até quase me fez desistir em alguns momentos do jogo. Porque era complicado. Mas aqui não. Aqui simplesmente o jogo mudou da água pro vinho e decidiu dar a mão pra qualquer jogador. Uma criança de dois anos poder jogar o jogo. Que nem tinha ali a restrição de idade pra uma criança de dois anos jogar. Mas se ela quisesse, ela conseguia. E praticamente não falecia. Isso por causa dessa personagem que eu falei. Que ela te ajudava a qualquer momento. Você caía. Ela ia e te pegava e te trazia de volta. Ela sempre te puxava de qualquer besteira que você faz. Qualquer coisa. Você caía. Ela tava lá pra te salvar. Ah, mas pelo menos tem os chefes. Então, nos chefes também. Quando o jogo via que você tava morrendo. A inteligência artificial dessa personagem ia lá e facilitava as coisas pra você. E assim você conseguia derrotar aquele chefe. De uma forma, ó, mamão com açúcar chuchu beleza. Simplesmente. Porque não tinha como morrer nesse jogo. Isso aí foi uma das críticas absurdas ao jogo. Porque realmente, cara. Tirava até aquele pequeno senso que você tem. Por mais que um jogo seja fácil. Você dá até aquele sentimento de que. Ah, isso aqui se eu fizer errado. Talvez eu possa me ferrar. Eu possa morrer do jogo. Você não tinha muito esse sentimento de perigo em Piece of Persia. O que também, consequentemente. Você não tinha aquele sistema de meio que recompensa. Quando você passa alguma fase, né. Sei lá, você vai passar uma fase do Mario. Por mais que aquela fase seja fácil. Você vai ter aquela recompensa que você passou com suas habilidades. Aqui não, mano. Aqui se você errou. Você não é punido por isso. Então. Esse grande problema aí. Deixava um dos jogos mais fáceis de todos os tempos. E deixava ele, consequentemente. Meio boring. Touhou 13. É, talvez poucos tenham ouvido falar nessa franquia maravilhosa que é Touhou. E eu já fiz um vídeo até explicando um dos jogos de Touhou. E falando um pouco sobre como funciona essa franquia. Que na verdade é uma franquia que espalhou pelo mundo. Simplesmente por não ter quase restrições de direitos autorais. O que teve muita gente fazendo jogos diferentes. O que enriqueceu o universo dos jogos de uma forma. E que isso. Essa falta de direito autoral. Praticamente tornou o jogo muito mais conhecido do que ele deveria ser conhecido. E Touhou é um jogo. Nos seus jogos. Base, né. Porque tem spin-offs. Ele é um jogo de nave. Praticamente aqui com menininhas. Bullet Hell. Então você vai ver trilhões de balinhas no meio da tela. E você tem que ficar desviando com a navezinha ali. Minusculosamente. Qualquer coisinha ali se você esbarrar. Você vai falecer. E cara. Os jogos de Touhou são considerados por serem extremamente hard cores. Porque é muito bullet. E os níveis de dificuldade, né. Principalmente o lunático, mano. Fica praticamente impossível. Só os caras muito picarudos das galáquias. Vocês conseguem terminar os jogos nas dificuldades mais elevadas. E é muito. É muito projétil na tela mesmo. Acredite em mim. Porém. No Touhou 13. Por algum raio de motivo. Essa dificuldade foi diminuída. E por falar em dificuldade diminuída. Eu quero dizer. Projétil. Tinha muito menos projétil na tela. E os padrões de ataque dos inimigos. Eram simplesmente muito fáceis de lidar. De decorar. De pegar. Então. O jogo ficou muito mais fácil. Se você for ver aí na internet. Você consegue ver comparações. Até no modo mais difícil. Lunático. Que é muito pouco. Bullet. É muito pouco projétil na tela. Pro nível de dificuldade daquele jogo. Então. Ele meio que foi criticado aí. Por ser um dos jogos mais fáceis. Principalmente. Pros amantes aí. De Touhou. Que já estão acostumados com aquele nível de dificuldade. Por outro lado. Tem um ponto positivo. Porque. Se você está querendo entrar no universo de Touhou. Talvez o Touhou 13 seja uma boa porta de entrada. Porque você vai começar mais light aí. Depois você vai ver o verdadeiro inferno. Que é essa bagaça dessa franquia. Que ao mesmo tempo é maravilhosa. Touhou é muito bom. Trilha sonora também é fenomenal. Mas. O Touhou 13 pecou. Nesse quesito. Facilidade. Pra caramba. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal aí. Meu chatos. E. Muito obrigado pela ação de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui.